Centenas de vagas para os cursos de Direito, Administração e Pedagogia foram abertas para o segundo semestre de 2016. As vagas disponíveis são para as pessoas que pretendem ingressar em um dos cursos de graduação ou realizar transferência de outra instituição para a FACELI. O primeiro processo é o vestibular. Os alunos que fizeram o vestibular no início do ano, para o primeiro e segundo período, então agora serão realizadas matrículas para o segundo período. 50 vagas para Administração, 50 para Direito e 50 para Pedagogia no período noturno. O segundo processo é transferência externa. O aluno tem que estar matriculado em uma outra instituição e solicitar a transferência dele de acordo com a vaga no período específico aqui na instituição. Ao todo nós temos aí 114 vagas para Administração, 81 para Pedagogia e 32 vagas para Direito. Essas vagas estão distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno de acordo com o edital. O edital vai dizer qual a quantidade de vaga do período e qual o horário em que acontece as aulas das transferências externas. É, só que existem alguns critérios para o candidato conseguir realizar a transferência. É feita uma avaliação pela média da nota do aluno na instituição anterior. Isso é um critério classificatório. Eliminatório, o aluno não pode ter nenhuma pendência na instituição anterior e ele tem que estar com a matrícula ativa. Então quem tem interesse em ingressar em um dos três cursos como Pedagogia, Direito e Administração precisa se apressar para garantir a vaga, viu? O prazo das inscrições termina no próximo dia 20 de julho e segundo o diretor da Quida Facele o prazo não será prorrogado. O edital é muito claro com relação ao prazo. O aluno, se ele perder o prazo de matrícula, automaticamente ele está eliminado do processo seletivo. A qualificação hoje é o diferencial para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Muitas empresas têm dificuldades em preencher as vagas disponíveis porque na maioria das vezes o candidato não está apto ao cargo. Segundo Francisco, estudar é a melhor opção. A qualificação permanente, as grandes empresas de recrutamento, os grandes problemas que elas têm na hora de recrutar são exatamente a questão da qualificação do trabalhador. Existem pessoas que estão desempregadas, mas assim, a maioria absoluta na hora de preencher a vaga não se adequam ao perfil solicitado. Essa é uma demanda das grandes empresas.